Música Tem uma frase de Ferreira Gulá que diz A arte existe porque a vida não basta E é exatamente isso Eu acho muito importante que nesse espaço Haja a beleza de um desenho, de um grafite Porque isso vai fazer bem para as pessoas que são acolhidas nesse local Música É muito importante as pessoas que são atendidas aqui no centro especializado Para a população em situação de rua Estarem participando desse espaço Que além de ter um espaço de acolhida para eles Que passam por atendimentos E ter um espaço que eles possam estar nesse momento Participando dessa oficina Eu como coordenadora sou muito feliz pela participação Dessas pessoas que estão aqui nesse momento Música 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 Música